Queridos investidores, olá. Estamos aqui no canal da contadora da bolsa e hoje uma presença ilustre é Mirna do canal EconoMirna. Como a Alice falou, meu nome é Mirna e tenho um canal no Youtube que se chama EconoMirna que eu ajudo as pessoas a saírem do vermelho até começar a investir e continuar a vida no mundo dos investimentos. Que maravilha. E eu te pergunto, Mirna, para essa pessoa sair do vermelho e ir entrando no mundo dos investimentos, quais são os passos? O que ela tem que fazer primeiro? Porque muita gente chega até a mim e fala Alice, eu quero investir, mas essa pessoa está com dívida, nem conhece renda fixa, não tem reserva de emergência. O que você sugere? Então vamos lá. Se você está ao passo de dar o seu primeiro investimento e já quer sair pulando para renda variável, vamos entender uma coisa importante. Primeira coisa, você precisa parar e olhar se tem dívidas. O que eu posso fazer para começar a quitar as dívidas? Porque dificilmente os juros que você paga nas dívidas você vai conseguir um investimento com uma rentabilidade superior. Então analisando números fica um pouco complicado. Então é importante que você dedique uma boa parte do seu orçamento para quitar o mais rápido possível essa dívida. E aí entra toda a parte de renegociação que já é um assunto mais extenso que tem lá no canal para te ajudar, mas o ideal que é o momento que você paga uma dívida também caso você esteja muito endividado é interessante que você comece a pensar também ao mesmo tempo que paga a dívida começar a formar um colchão de emergência. Por quê? Muitas pessoas que estão endividadas focam em pagar as dívidas e aí tudo que sobra do orçamento elas dedicam para o pagamento dessa dívida. Mas aí acontece o imprevisto no meio do caminho e a pessoa não tem dinheiro para esse imprevisto. E o que acontece? Ela acaba criando uma nova dívida. Dívida em cima de dívida. A bola toda. Exatamente. E essa bola das dívidas não acaba nunca. Lembrando também que dívida é um assunto extenso porque pode ter cobrança de juros abusivos. Tudo isso a gente fala lá no meu canal e fala também no curso que eu tenho que é um curso chamado dívidas nunca mais para pessoas que estão aí com a corda mesmo no pescoço. Mas se você não tem dívidas, ok, ótimo. É hora de você parar de organizar sua vida financeira caso ela ainda não seja organizada. Você entender o seu orçamento e saber quanto por mês você vai começar a se pagar primeiro. Então quando por mês eu vou receber e vou destinar para o meu primeiro investimento? Um planejamento. Um planejamento. E esse planejamento tem que começar, eu sempre falo, do colchão financeiro porque muitas pessoas acabam pulando para renda variável atrás de rendimentos mais interessantes. Porém elas chegam lá e muitas vezes não é o perfil delas, não está alinhado com o objetivo. Ela vê que ela começou a perder dinheiro, desespera, acaba resgatando aquilo porque ela não está entendendo o que está acontecendo. Então o primeiro passo é formar sua reserva de emergência porque é um dinheiro que você vai ter ali com segurança. A ideia da reserva de emergência não é você ganhar em rentabilidade, mas que você ganhe liquidez e tenha certeza que quando você precisar resgatar caso aconteça alguma emergência você retire o seu dinheiro sem perder absolutamente nada. Então formou a reserva de emergência daí você vai pensar na sua carteira de renda fixa com produtos para médio prazo, CDBs, LCIs, LCAs, debêntures, CRI, CRAS. É um mundo também. Tem muitas opções. Temos aí os fundos de investimentos em renda fixa e também diversificar sua carteira depois daí. Aí vem os fundos imobiliários, ações, day trade. É um mundo que se abre. Mas um passo de cada vez. Não adianta a gente tentar dar um passo maior do que a nossa perna. Resumindo, primeiro a pessoa tem que pagar as suas dívidas. É isso? Olha a riqueza desse conteúdo. Basicamente. Começa quitando as suas dívidas mas pensando que você tem também que formar um colchão financeiro nesse meio termo. Então é quase concomitante pagar as dívidas e fazer o planejamento financeiro. E fazer um colchão. Lógico que para pagar as dívidas você vai ter que organizar sua vida financeira, colocá-la nos eixos. Então é tudo meio que ao mesmo tempo o que vai acontecer. Então formou um colchão financeiro. Aí você pensa beleza. Vou para renda fixa. Quais investimentos aqui? Porque colchão financeiro a gente sempre indica tesouro selic, CDB de liquidez diária, tem os fundos de renda fixa que tem que analisar antes de colocar o dinheiro. Ver taxa de administração. Exatamente. E aí migrar para os outros de médio prazo. CDBs com vencimento em 3, 4, 5 anos, LCEs, LCAs, CRIs, CRAS, enfim. E aí quando ele passou por todo esse percurso e já está preparado para renda variável como que lá no seu canal você ajuda as pessoas a entenderem esse cenário da bolsa de valores brasileira? Então lá no canal a gente costuma falar muito principalmente sobre os fundos imobiliários. a gente está batendo um papo lá. Por quê? Porque tem os dividendos ali que são os aluguéis que você vai receber mensalmente que são isentos de imposto de renda. Isentos de imposto de renda. Exatamente. Mas nem por isso você vai ter que declarar na sua declaração de imposto de renda caso você faça compra de fundos imobiliários. E aí o que eu falo sempre? A gente vai lá, descreve os investimentos, começa a entender sobre o fundo, aprende a analisar tudo que você deve prestar atenção antes de comprar um para que você consiga acompanhar sua carteira de dividendos ao longo prazo sem se desesperar com valorizações ou desvalorizações. É claro que o que desespera é a desvalorização. Com certeza. Então quando você não está preparado para isso, você acaba tomando uma atitude que não deveria ser tomada. Vender na baixa. Exatamente. Então a gente vai falando muito sobre isso. Tem alguns vídeos também sobre ações, mas não é muito foco. Em 2019 a gente vai falar muito mais sobre ações. Então você que está começando, se inscreve lá perto do sininho porque vai começar uma playlist do zero para análise fundamentalista de ações. E o legal é que vai começar do zero, gente. Então às vezes você está perdido no meio das informações de ações. Se você pegar essa playlist dela desde o início, você vai conseguir pegar todo o raciocínio. Então não deixa de se inscrever. E a última pergunta que eu faço para todos os meus convidados aqui. Qual a sua corretora e por que você escolheu ela? O povo quer saber. O povo quer saber? Então a corretora que eu comecei a fazer os meus primeiros investimentos ali que eu comprei o meu primeiro título do tesouro direto foi a RICO. E é com a RICO que eu estou até hoje. Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com a RICO, de ser influenciadora da RICO. Então eu fiquei extremamente feliz porque é ela que eu acompanho desde o início porque a plataforma para mim é simples. Então uma pessoa que nunca viu uma corretora na vida ela entra e consegue fazer uma compra ela é auto entendível. Então você não chega e fica perdido. Você consegue entender qual caminho seguir até a finalização da compra ou de uma venda. Então por isso que eu gosto bastante da RICO além da possibilidade de investimentos com menores valores para que você comece a entrar nesse mercado. Maravilha, Mirna. Adorei. Eu acho que muita informação importante aqui. Ela fez essa jornada de investimento que é uma coisa que vocês devem ficar atentos. Pular direto para a renda variável não deve ser a melhor opção. Então fica ligado no canal dela que lá tem muita coisa. E Mirna, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui no seu canal. Beijo da contadora da bolsa. Beijo. Parabéns para vocês que estão aqui buscando conhecimento. Fica mais. Curte esse vídeo, se inscreve e ative as notificações. Tchau, tchau.